Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile rapaziada E cara, já peço pra você deixar aquele likezão maroto pra fortalecer desde o começo do vídeo, beleza? E ó, se inscreve no meu canal aí mano, tá ligado? Cês tão perdendo tempo aí, quem não é inscrito, só pega em OpenTop E ó, quando... ó, quando não é pego pra lançar a dica aqui, meu irmão Só as dicas mais insanas, fechou? Então ó, já se inscreve, ativa o sininho aí, dá aquela conferida pra ver se tá tudo ativado, tudo bonitinho Fechou? E é isso rapaz, só bora mano, só bora e vamos que vamos daquele jeitão insano, fechou? Só bora então, Pekin Open aqui na Box Draw A gente quer mais lenda aqui né mano, vamos ver como é que tá rolando aqueles bugsão insano, tá ligado? E é isso rapaz, e é isso Chegou aqui também os ícones Moments, que a gente por sinal vai tá rodando lá no outro canal, beleza? Quem sabe ainda não tira aí um Beckenbauer, um Oliver Kahn, tá ligado? Só os caras bravos mano, o Elber mano, dá hora o Elber, só que tipo assim... Já tem um centralante top, mas não tem problema, pode vir também mano Sendo o ícone top, é bem vindo, certo? Então vamos, vamos lá então Será mano, que hoje os bugsão que nós faz aí vai... Fununciar aí mano? Será que vai fununciar mano? Então vamos ver né, vamos ver Desci e subi aqui apenas uma vez, porque foi a ficha inteira Irmão, o que que é isso? Oxi Rapaz Você acredita que o jogo bugou rapaziada? Não sei o que aconteceu mano, será que o bugzão ia ser tão brabo assim Que foi capaz de bugar o próprio jogo? Caraca irmão Você é louco rapaz Rapaz, rapaz Mano, na moral velho, tem que sacanagem Velho, do nada mano, do nada Eu apertei em contratar ali Ia aparecer lá pra escolher se era moeda MyClub ou GP Bugou mano, fechou do nada Não falou se apareceu eu, nem nada Pá, fechou Porta na cara, tá ligado? Caramba mano, você é louco Mas bom, vamos lá né, vamos continuar aqui Eu ia começar a gravação de novo mano Mas foi muito bizarro isso aqui que aconteceu E eu quis mostrar pra vocês mano E eu vou fazer o mesmo bug irmão Eu vou fazer o mesmo bug Ó, vou carregar a lista inteira e descer E subir apenas uma vez Por que? É a lista inteira, tá ligado? Aquela que eu faço de descer e subir 3 vezes É só a primeira parte da lista, entendeu? E vamos ver mano Não entendi, foi nada E ó, tá... Tem joadinho o jogo hoje mano Mas os bug é insano irmão Os bug é... Caraca mano Cê é louco rapaziada Muito top mano, muito top Puyol, ca... Não, machuca Machuca, meu parceiro Machuca, é o good Top demais também né mano Só que eu acho que ele puyol Vai ver né, o puyol nem tá na box Tá, tá na box Viu? Nunca... Não, reflexão Reflexão do dia Nunca julgue o livro pela capa Certo? Achei que era o puyol Era o good Só por causa do cabelo Tá? Então é isso aí Ó, bug... O bugzão fununciou mano O bugzão fununciou aqui Aquele jeitão insano Mano, eu falo Funcionou certinho aqui Só essa vez Que eu falo Funcionou na zoeira Entendeu? Nossos caras vão achar Que eu sou retardado Não sei falar os bagulhos Então... Tô ligado né Só bora então Rapaziada Só bora Agora eu... Eu ia fazer o bug aqui né mano Até a anta aqui Clicar num jogador Aleatoriamente Ô, miséria Negócio trecei também mano Vou girar aqui uma na sorte Só pra ver A sorte Ó a sorte aqui do garoto Fazendo bugzão Só bora Vamos ver Foi pra Nern Bola U Bola U Vamos ver Quem que é a Lange Ah, tá aí mano Tá aí ó Delaney Rossi Mano Eu vou falar a verdade Essa vez eu não sabia Que jogador que era Eu fiz aqui Uma média aqui mano Falei Ah, tá aí Tipo Nossa mano O cara conhece o jogador Caraca Conhecia não mano Só falei na zoeira aqui mesmo Fiz uma média aqui Colou né rapaziada Ai, tá aí ó Apareceu o nome Eu li Simples Fácil Nossa mano Rapaziada Último vídeo Vocês gostaram aí mano Mano Eu deixei um poema Insano Deixei um poema Pra vocês Insano Comentário fixado Quem viu mano Da hora Foi da hora E eu vou fazer aqui Um apelo Bom O bugzão Fununciou lá Duas vezes né Vamos dizer assim E a primeira Bugou o jogo Fechou o jogo Na segunda veio Na segunda e primeira né A primeira não deu nem tempo Deu nem tempo de contratar Nem contratou Não gastou nada Mas bugou o jogo Mas bugou o jogo Fechou o jogo Logo Fui tentar de novo Que aí sim Eu contratei pela primeira vez Veio lenda Então vou fazer um apelo Pra tentar ganhar um like Se eu ia fazer um poema Poema que eu pus no comentário Fixado no meu último vídeo As borboletas São Não Pera aí Ah lembrei As borboletas São amarelas O meu terno É roxo Deixa o like Que você vai aprender Fazendo e hoje Cê é louco O brabo Irmão O brabo O brabo Cê é louco Mano Quem tiver usando Foninho No No Volume full Me desculpa Mano Na moral Tem hora que eu tô Soltando uns gritos Aqui irmão Cê tá Ficando é doido Então bora Bola prata Aí Quer girar na sorte Que dá Girou na sorte Vem sua bola prata É isso que dá Não adianta Rapaziada Não adianta Teimar Certo No Adiantares Teimares Sempre tem que pensar Que tu és o melhor Se você não pensar Que é o melhor Não vai ser Nossa mano A imitação Desculpa Rapaziada Para aquilo aqui Senão eu vou ganhar Deslike Agora mesmo Mano Irmão Diz que foi no último vídeo Né véi Tava fazendo esse bug Aqui no último vídeo Rapaziada Tirei lenda E bola preta E funcionou novamente Mano Olha Clicar três vezes Na ficha do Bruno Fernandes Depai aí Ó Tá no No barça Né mano Bom rapaziada Tiramos um lenda Tiramos um bola preta Os bugsão Tá andando bem Tá ligado É Esse último bug Já Funcionou lá No último vídeo Lá e tal Tá indo bem Os bugs aqui Que nós tá Que nós tá fazendo Com mais frequência Rapaziada Tá funcionando Certo É Bom Eu vou tentar Novamente Aquele ali Que eu tirei Ali de primeira Vamos ver Mano As vezes Sei lá Eu acho que não vai vir Nada não Sou sincero Mano Tem A gente sempre Tem um pressentimento Na hora Que vai fazer Algum bug Alguma coisa Assim Né E eu sou sincero Com vocês Por isso Que quando O bug funciona Eu trago O bug não funcionou Eu trago também Eu posso Irmão Tô nem não Tô aqui pra trazer A verdade Entendeu Os bugs Nunca vai ser 100% Irmão Nunca Nunca vai ser 100% Só que os bugs Ajudam Entendeu Aumenta um pouquinho Aquela probabilidade De você tirar Um bola preta Um lenda Um ícone Entendeu Eu lembro mano Quando eles liberaram O lançamento aqui Do PES 2021 Eu tava com a conta Com mais de 2 mil moedas My Club Certo Não Eu tava com 1.500 My Club Mais ou menos Aí o que aconteceu Depois eu farmei Eu acho Uma 600 700 Gastei mais de 2 mil no total Sabe Mas não foi Tudo de uma vez Num vídeo só O que acontece Quando lançou A primeira box De ícone mano Era do Barça Tinha um Ronaldinho Todo mundo ficou louco Pra tirar o Ronaldinho Entendeu E bom Eu fui lá Fazer mano Só que Eu não testei bug nenhum Entendeu Eu não sei Que deu na minha cabeça Que eu não fiz bug nenhum Rapaziada Eu não fiz bug Entendeu Pelo que eu me lembro Eu não fiz bug O que que rolou Rapaziada Tipo assim Buguear mano Eu ficava clicando ali Na ficha Às vezes Do próprio Ronaldinho E sabe Não era um bug Assim bem elaborado Entendeu Um certo método Bem elaborado Pra tentar facilitar Tirar um ícone Nem que fosse Não precisava Ser o Ronaldinho De fato Entendeu Cara eu gastei Mais de duas mil moedas Da MyClub Irmão Não tirei nada Não tirei nada Se eu tirei muito Foi uns dois bola preta Juro pra vocês Gastei quase Duas mil e quinhentas moedas Então tipo assim De certa forma Tá ligado Funciona É ajuda Pode ser que Às vezes Uma hora ou outra Não vem Mas tipo mano Ajuda Tá ligado Ajuda Igual o do Milan Aqui nessa conta Que eu postei lá No outro canal Postei o primeiro pack Eu acho quinhentas moedas Não veio Não veio nada Não veio nada No segundo pack Com trezentas moedas Insistindo ali Nos mesmo bug Veio mano Tá ligado Veio Com duzentas moedas Foi duzentas moedas Que eu gastei Tirei o Van Basten Primeiro vídeo Nessa conta aqui Que eu fiz Porque eu vou fazer lives Nela e tudo mais Por conta lá Do outro canal Tirei o Ronaldinho Gaúcho Com quatrocentas moedas Eu acho Por aí Tá ligado A box lá do Monster United Tirei o Rashford Então tipo mano Todas as boxes Que eu fui fazendo lá Os bugs Que eu tô fazendo lá Tipo assim Me deu os melhores jogadores Tá ligado Não deu tipo O segundo melhor ícone Tipo Entendeu Mano Deu os caras mais top Os caras mais desejados Rashford Da box do United É o Rashford Na box do Do Barça Quando vem É o Ronaldinho E Do Milan O Van Basten Entendeu Então tipo Foi esses caras Que eu tirei Do Van Basten Eu falo Não é aquele que vem O Kaká Não Tudo mais Entendeu Mas Tá ligado O que eu tô falando Pra vocês O jogador Que todo mundo Queria tirar Naquelas box Eu tirei Com os bugs Se for fazer um total Se eu gastei muito Foi umas 2500 moedas Não Gastei bem mesmo Tô fazendo essas contas De todos os vídeos As vezes que eu não tirei Esse do Messi Eu gastei 500 moedas Vacilei Não joguei Pra tentar fazer Mais giro lá Foi vacilo Meu mesmo Mas É coisa da vida Ok Mas isso aí rapaziada Topzera demais Tá ligado E Bom Vou Vou ver se eu consigo Preparar aqui Quero fazer o primeiro gameplay Aqui nessa conta No online Tá E Pra me postar pra vocês Só que eu vou postar Lá no outro canal Fechou Então é isso Tamo junto é nóis Falei demais aqui Mas é isso Eu amo todos vocês Forte abraço Fiquem todos com Deus Tamo junto é nóis Meus parceiros Rumo a 51 mil inscritos Tô chegando aí A 51 Uma 60 mil Mas tá chegando a 51 Então se inscreve aí Falou Forte abraço A todos vocês E Fui